E a gente vai pedindo a essa Mãe do Céu que deseja por nós Maria de Nazaré, Maria nos cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou, que ela derrame essas graças sobre nós nós que estamos nos preparando no ano do jubileu para o grande retiro de carnaval da família Consolação Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou, fez mais forte a minha fé se descendente me deixa rezar, meu coração se põe a cantar pra vir de gente em Nazaré é vida que Deus, a mãe escaneu, é a mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo intelejeu, senhora que muito cedo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Amém